Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. A convidada de hoje é a pesquisadora da Embrapa, Silvia Massurá. Obrigada pela presença, Silvia. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Vamos conversar sobre o uso de tecnologias da informação e comunicação na agricultura, as agrotique. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Impossível imaginar nos dias de hoje a vida sem o uso da tecnologia. No campo, por exemplo, as tecnologias da informação e comunicação, as chamadas TIC, estão se disseminando de forma acelerada. E elas têm sido uma grande aliada para enfrentar desafios como mudanças climáticas, segurança alimentar e questões relacionadas à nossa saúde. Silvia, então na agricultura, essas tecnologias são chamadas de agrotique. Qual a definição para elas? Agrotique são um conjunto de aplicações que utilizam de ferramentas de tecnologia da informação, como, por exemplo, sistemas de informação geográfica, sistemas baseados em conhecimento, sistemas especialistas, sistemas de suporte à decisão. E essas tecnologias, essas ferramentas são incorporadas em tecnologias que são empregadas no campo. E como essas tecnologias são aplicadas na agricultura? Por exemplo, nós temos sistemas de irrigação inteligente. Por detrás desse sistema de irrigação inteligente, tem lá os algoritmos, técnicas, os modelos de computação que fazem os cálculos para poder, então, fazer a dosagem de irrigação adequada. Por exemplo, tem sistemas de análise de risco climático, por exemplo, que subsidia o zoneamento agrícola. Como que é isso? Para você ver qual é a melhor época para plantar, quando, como, a melhor data de plantio, dependendo do cultivar que você tem, das condições climáticas. Tudo isso, para rodar, você tem que ter um conjunto de informações, uma série histórica de dados de temperatura, chuva. E esses dados têm os modelos que devem ser parametrizados para você, então, fazer essa análise de risco, qual que é a melhor data e subsidiar o agricultor, o extensionista, de qual é a melhor época de plantio, por exemplo. E são basicamente sistemas, então? São, são sistemas, são aplicações. A gente fala que são programas de software que estão aí, como hoje a gente tem nos nossos celulares, alguns aplicativos que a gente, por exemplo, para previsão do tempo. Todos esses sistemas, por debaixo deles, tem tecnologias de computação que são utilizadas para, então, oferecer esse sistema, esses serviços de apoio à tomada de decisão no campo. Como se deu, Silvia, a evolução do uso dessas tecnologias na agricultura? Nos últimos 30 anos, que começou a ser introduzido esse tema mais diretamente na agricultura. Quer dizer, a Embrapa tem aí, mais ou menos, 43 anos de existência. E o grande avanço tecnológico que a gente teve aí na agricultura tropical foi muito, está muito relacionado a essa articulação da Embrapa e das órgãos estaduais de pesquisa e universidades trabalhando com a agricultura tropical, com pesquisa bem planejada. E a introdução da tecnologia da informação foi há 30 anos atrás, que foi uma ação visionária, diria assim, da diretoria executiva da Embrapa na época, que ela viu que esse tema era um tema inovador, que a Embrapa precisaria ser estudada, como esse tema poderia ajudar na pesquisa agropecuária. E aí, então, nessa época, 30 anos atrás, foi criada duas unidades da Embrapa que estão mais ligadas a esse tema, que é a Embrapa Informática e Agropecuária, que estamos em Campinas e a Embrapa Instrumentação em São Carlos. Paralelo a isso, na Exalc foi criado um centro de informática, também a Exalc da USP em Piracicaba, outras universidades, como a Federal de Juiz de Fora, a Federal de Viçosa, de Lavras, que eram referências na área agronômica, também começaram a introduzir nos seus currículos a questão da tecnologia da informação. Na prática, de que forma que as TIC estão contribuindo para o aumento, o ganho de produtividade na agricultura? As TICs, elas, na verdade, podem contribuir com o aumento de produtividade em toda a cadeia produtiva, em todas as três etapas, digamos, da pré-produção, da produção e da pós-produção. Na etapa de pré-produção, como que ela pode ajudar? Por exemplo, hoje, nos programas de melhoramento genético, de biotecnologia, para avaliação dos dados genômicos, hoje os sequenciadores são bem mais baratos, a gente tem um volume de dados muito grande. Para analisar todos esses dados, de prospecção gênica, para você identificar, por exemplo, um gene resistente à tolerância seca, tudo isso, você precisa de ferramentas computacionais para fazer essas análises de dados. Então, aí nessa etapa de pré-produção, a gente tem técnicas na área de bioinformática que podem estar ajudando. Na área de produção, por exemplo, você pode, para monitoramento de toda a safra agrícola, desde o plantio até a colheita, você também pode utilizar técnicas, por exemplo, de geoprocessamento, técnicas de automação agrícola, avançando aí no futuro para agricultura de precisão e robótica, por exemplo. E na etapa de pós-produção, você pode utilizar, por exemplo, hoje os dispositivos móveis, essa parte de big data, que eles falam de grandes volumes de dados que tem aí na internet, para análise de dados de mercado, a parte de computação em nuvem, de como armazenar esses dados, tudo isso para ajudar nessa questão de logística, de distribuição e logística na etapa de pós-produção. Então, é algo que beneficia não só o produtor, mas também o consumidor. Exatamente. Na verdade, a tecnologia de informação, ele envolve todos os atores da cadeia produtiva agrícola. No que diz respeito à sustentabilidade econômica, social e ambiental, como que elas podem estar contribuindo? Hoje, a gente sabe que cada vez mais há uma unidade de produção para ela ser sustentável, ela tem que se preocupar com essas três dimensões, ambiental, econômica e social. E muitas vezes, para fazer esse monitoramento, existem vários indicadores em cada uma dessas dimensões. É um trabalho multidisciplinar, que muitas culturas, envolve várias, mesmo tanto na área animal quanto na área vegetal, envolve vários profissionais, por exemplo, desde agrônomos, ecólogos, biólogos, cada um preocupado, economista, com esses indicadores. E as ferramentas, as TICs, como que elas podem ajudar nisso? Por exemplo, a pecuária, a bovinocultura de corte. A gente sabe que no Pantanal, ela é uma grande atividade econômica nos estados do Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Ela corresponde a 65%, mais ou menos, da atividade nesses dois estados. E aí, como que um produtor, ele pode ver se a atividade dele, que ela está garantindo ter uma viabilidade econômica, garantindo a sustentabilidade ambiental e social. Para isso, a gente tem esses conjuntos de indicadores. A gente pode ter, a gente desenvolveu, inclusive, com a Embrapa Pantanal, uma ferramenta para avaliar a sustentabilidade da fazenda pantanilha, onde o pecuarista, ele entra com esses indicadores. Por exemplo, ele entra com o score corporal das vacas dele, ele entra como que estão as condições de manejo dele, as práticas de biodiversidade, a questão trabalhista da parte social. Ele entra com todas as condições e aí o sistema pode avaliar se ele está sendo sustentável ou não. Como que está o sistema produtivo dele como um todo sobre essas três dimensões. E aí, a partir daí, o pecuarista pode ter um retorno, se está sustentável ou não, quais as medidas que ele pode adotar para tornar o sistema dele mais produtivo do ponto de vista econômico, social e ambiental. E para isso, essa ferramenta, por exemplo, que a gente desenvolveu com a Embrapa Pantanal, o pecuarista precisa só de um computador e acesso à internet que ele pode utilizar para rodar. E sempre, e essa ferramenta, a gente gosta de lembrar que uma ferramenta, um sistema na área de tecnologia de informação, ele é para apoiar a tomada de decisão. A um agrônomo, a um produtor, um pecuarista, né? Ele não deve ser utilizado como uma ferramenta que substitua. Ele realmente é uma ferramenta para complementar a tomada de decisão do ser humano. Mas o pacote, todo esse pacote tecnológico, ele é acessível tanto para o pequeno quanto para o grande produtor? Sim. Os grandes produtores, eles têm muitas vezes, eles conseguem avançar muito mais nessa área de tecnologia da informação, porque eles buscam lá fora, em outros países, e eles automatizam mais rápido. A Embrapa, ela vem contribuindo desde o pequeno ao grande produtor. Quer dizer, ela tem soluções tecnológicas nessa área, que pode subsidiar desde o pequeno até o grande produtor. Por exemplo, para planejamento e monitoramento agrícola. Esse exemplo que eu te dei, que você pode, por exemplo, eu tenho, a gente tem ferramentas na Embrapa, por exemplo, que eu coloco assim, olha, eu sou um produtor de soja, eu estou aqui na região centro-oeste, eu quero trabalhar com a Cultivar X da Embrapa, ou de outra, e eu quero ver qual que é a melhor época para o meu plantio, do ponto de vista de análise de risco climático, por exemplo, e daí ele pode identificar qual é a melhor data de plantio, a janela melhor para aquele plantio dele. Ele pode também ver, por exemplo, ele tem um problema lá na lavoura, que ele vê uma mancha amarela clara lá na lavoura dele de milho, por exemplo. Aí ele fala, o que é isso? Ele pode usar o sistema para identificar, o que pode ser isso? Aí ele fala alguns sintomas, ou manda imagens do problema que está tendo na lavoura, aí o sistema calcula para ele, olha, pode ser uma determinada doença, uma ferrugem causada por bactérias ou por fungos e tal, e quais as medidas de controle que ele pode adotar. Então sempre as ferramentas de tecnologia da informação e comunicação é para auxiliar os produtores na tomada de decisão. Em relação aos grandes desafios da agropecuária, como mudanças climáticas, como que essas tecnologias também estão sendo utilizadas dessa forma, para enfrentar esses desafios? A tecnologia da informação hoje, a gente costuma dizer que ela faz parte hoje da pesquisa científica, ela é o terceiro pilar juntamente com a teoria e com a experimentação. Quer dizer, hoje, para a gente rodar grandes massas de dados, ou para a gente simular fenômenos complexos, antes da gente ir para o laboratório, para experimento no campo, você pode fazer no computador, com isso você diminui custos, você diminui suas hipóteses, então ela subsidia bastante na parte da pesquisa científica. Então, por exemplo, para a gente avaliar os impactos das mudanças climáticas, a Embrapa tem um trabalho grande de avaliação de impacto das mudanças climáticas, tanto na área de grãos, pecuárias e florestas. Para avaliar esses impactos, nós temos que trabalhar desde a organização do dado bruto, aí a parte toda de análise de dados, desses dados que são coletados nesses experimentos, e aí a partir dessas análises ainda, a gente tem que inferir alguns dados, dados e gerar esses estudos que vão subsidiar a política pública, inclusive. Então, as ferramentas, a gente só consegue fazer isso se a gente tiver computadores de alto desempenho, se a gente tiver máquinas potentes para rodar esses dados, rodar os vários cenários para vários anos, isso envolve um grande volume de dados e técnicas de modelagem e simulação, que envolve muita matemática, técnicas de inteligência computacional, que para subsidiar, para a gente conseguir rodar esses estudos, para subsidiar políticas públicas. Então, por detrás disso, tem essa computação aplicada à agricultura. Silvia, devido à importância do tema, a Embrapa até elaborou uma publicação que fala sobre as tecnologias da informação e comunicação e o seu uso na agricultura. O que é tratado nesse tema? Essa publicação foi um esforço conjunto da Embrapa no âmbito do Processor, da plataforma de tecnologias emergentes do Processor. Isso envolve a Embrapa, o INIA Uruguai, o INIA do Chile e o INTA da Argentina. Então, nesse trabalho, dentro da plataforma de tecnologias emergentes, existe quatro áreas, a área de biotecnologia, nanotecnologia, agricultura de precisão e tecnologia da informação aplicada à agricultura. Então, nessa publicação, a gente mostrou, fez uma retrospectiva desses últimos 30 anos, o que vem sendo desenvolvido na área, qual é em cima de áreas inovadoras na Embrapa, como, por exemplo, qual tem sido o papel da tecnologia da informação na área de recursos naturais? O que tem, ela tem contribuído para isso. Na área de biotecnologia, de nanotecnologia, na área de agricultura de precisão, de automação, como tem também a tecnologia da informação contribuído na questão da parte de extensão rural, para os produtores, na área de transferência de tecnologia, o que tem sido feito nessa área, qual o papel da tecnologia da informação nessa, na área de transferência de tecnologia. E além da nossa, do trabalho que vem sendo desenvolvido na Embrapa, não é só da Embrapa Informática Água Pecuária, e, na verdade, são pesquisadores da Embrapa Informática Água Pecuária, mas hoje a Embrapa Informática Água Pecuária, ela trabalha em parceria com as 46 unidades da Embrapa. Então, é um trabalho que representa esse trabalho transversal, que a gente faz com as várias unidades da Embrapa, e também é apresentado nesse livro, também, a experiência do Paraguai, do Chile, do Uruguai, e da Argentina em relação a esse tema. E como é que está o Brasil, em relação a esses países e a outros países também? Então, o que a gente vê nesse, e é muito gratificante, é ver o tanto que o Brasil está na frente, em relação desses países na América do Sul, porque uma coisa assim que a Embrapa, um ponto que a Embrapa, que deu um destaque para a Embrapa nessa área, foi justamente essa ação visionária de ter um tema de pesquisa em TI aplicada à agricultura. Inclusive, discutindo com pesquisadores desses outros países, esse modelo da Embrapa está servindo de modelo, inclusive para essas outras instituições da Argentina, do Chile, tentando propor uma estrutura similar à da Embrapa para ver se eles conseguem avançar nesse tema. Eles acham que eles poderiam avançar mais se eles tivessem um centro de pesquisa voltado a esse tema. A partir do momento que a Embrapa enxergou que precisava de uma equipe multidisciplinar, envolvendo não só agrônomos, mas também engenheiros, engenheiros, pessoal da área de exatas físicos, matemáticos, estatísticos, engenheiro elétrico, engenheiro de computação, engenheiro agrônomo, biólogo, todo mundo junto trabalhando nesse tema para evoluir, introduzir esse tema na pesquisa agropecuária. E aí a gente apresenta esse trabalho e as perspectivas futuras na área. E nós temos pessoal capacitado em número suficiente no Brasil para atuar nessa área? Essa pergunta a gente poderia dividir também em dois momentos. Por exemplo, na área de pesquisa, quando a gente vai pensar em profissionais que trabalham, desde o pessoal da área de exatas, que trabalham com essa área de modelagem e simulação, área de inteligência artificial. Hoje nós temos profissionais, mas a gente precisa capacitar mais, tanto nos cursos de graduação, seja da área de exatas, como essas disciplinas precisam ser mais introduzidas dentro do curso de agronomia, porque hoje não dá mais para a gente pensar a disciplina isolada. Por exemplo, a graduação em agronomia, a graduação em computação como algo isolado. Na verdade, a tendência é cada vez mais a gente trabalhar com equipes multidisciplinares. E o profissional hoje, ele tem que ter essa visão multidisciplinar. Por isso que hoje a gente precisa melhorar, né? Eu diria assim, os currículos do nosso curso de graduação, para que isso aconteça cada vez mais integrado, né? A agronomia com a computação. Por outro lado, a gente pode falar que também a gente precisa desenvolver competências no campo. Porque cada vez mais com a automatização no campo, muitas vezes o pessoal fala que a automatização no campo pode causar desemprego, porque aí vai automatizar, mas pelo contrário, ele pode trazer também a volta dos filhos dos produtores que hoje foram para a área urbana, para trabalhar, para formar, para estudar, de volta para o campo. Porque hoje precisa de pessoas mais especializadas no campo para trabalhar com essas máquinas, com automação, com computadores. Então, ele pode ser um atrativo também para a área rural. Então, a gente também tem que investir nessa capacitação no ambiente rural, no espaço rural. Existe um trabalho específico dentro da pesquisa para fazer com que essas tecnologias cheguem de fato até o produtor? Sim. Hoje, a gente está cada vez mais trabalhando nessa expectativa da tecnologia de informação como uma ferramenta para a transferência de tecnologia. Então, hoje, muitos projetos de pesquisa da Embrapa, quando eles terminam, a proposta, ou durante, tem a proposta de gerar um software como uma forma de divulgar aquela tecnologia. Por exemplo, a gente tem hoje na Embrapa um sistema para diagnóstico de doenças de plantas. Como que é isso? Ele foi feito a partir de uma rede de 12 unidades da Embrapa, onde lá, para doenças do milho, soja, trigo, arroz e feijão, onde teve parceria de várias unidades, colocou os dados das principais doenças, com imagens, fotos, de fruto de pesquisa de vários anos lá. Então, hoje, essa ferramenta, por exemplo, pode ser usada por um agricultor, um extensionista, que é acessando a internet, via computadora, ou até mesmo vinho celular, ele coloca, por exemplo, o problema que ele está tendo na lavoura, e ele pode, então, ter as causas mais plausíveis, né, daquelas, quais são as doenças que podem estar acontecendo, ou se é uma deficiência nutricional que está acontecendo no campo, e as quais as medidas de controle que podem ser adotadas. Por exemplo, também, hoje, como que essa ferramenta está ajudando, um sistema de licenciamento ambiental, por exemplo, que tem na Secretaria de Meio Ambiente dos Estados. Eles precisam de ferramentas para subsidiá-los na tomada de decisão de um licenciamento ambiental. Então, hoje, com ferramentas e sistemas de informação geográfica, WebGIS, que a gente fala, não, que são esses sistemas na web, a gente desenvolveu, por exemplo, a gente tem trabalhos na Embrapa, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul e outros estados, que a gente vem desenvolvendo ferramentas desse tipo para subsidiar os produtores na hora do licenciamento ambiental. Então, hoje, apenas com um aplicativo no celular, é possível resolver vários problemas no campo. Sim. A gente pode, com um aplicativo no celular, você pode monitorar sua safra agrícola, você pode fazer o diagnóstico de doenças de plantas, você pode monitorar a fertilidade do solo, você pode fazer análise de dados de mercado. Existem várias iniciativas. É uma área em crescimento no país. E já estão sendo estudadas novas tecnologias nessa área? Também nesse tema, a gente poderia dividir tanto a área de pesquisa quanto a área de aplicação no campo. Na área de pesquisa, sim. Então, a gente está trabalhando com a tecnologia da informação, a computação, aplicada a várias áreas, como eu te falei. Hoje, ela faz, quando a gente pensa na agricultura do futuro, o que seria isso? A gente sempre fala da área de nanotecnologia, de biotecnologia, a área de agricultura de precisão, tudo isso convergendo para uma agricultura do futuro. E a tecnologia da informação, por ela ser pervasiva, ela permear em todos, ela vai funcionar como uma mola propulsora, integradora, para toda essa convergência tecnológica. Então, hoje, está sendo trabalhado nessa linha da tecnologia da informação, sendo essa mola propulsora, integradora, para introduzir várias tecnologias disruptivas na pesquisa agropecuária. Por exemplo, a gente está falando aí em computação em nuvem, mobilidade, a gente fala em impressora 3D, fala no dia a dia, nós, a gente ouve falar, internet das coisas, tudo isso, por detrás disso, tem métodos, técnicas e ferramentas de tecnologia da informação para poder introduzir essas informações no campo. As TICs, elas são usadas em diversas áreas, né? Na agricultura, é possível dizer que é um pouquinho mais complexo o uso dessas tecnologias? Eu diria que sim, por quê? A área agrícola, diferente da área industrial, ela está mais sujeita a perturbações, assim, a não esperadas, né? Ela está no ambiente natural, é mais difícil de ser controlado. Por exemplo, as variações climáticas podem provocar chuvas, né? De granizo, podem provocar inundações que podem comprometer toda uma plantação, né? Então, com isso, a interferência dessas variáveis ambientais, desses eventos extremos que estão ocorrendo, interfere diretamente na produção agrícola. E na área industrial, por exemplo, onde hoje a automação já está bem mais na frente, normalmente você trabalha com a tecnologia da informação num ambiente mais controlado, em laboratórios. Então, é mais fácil essa automação, esse controle, do que numa cadeia produtiva agrícola. Então, é um caminho sem volta o uso das TICs na agricultura? Eu diria que é um caminho sem volta e que chegou para ficar. Eu acho que cada vez mais a gente não consegue imaginar mais, assim, um dia sem internet já, o que causa, o transtorno que causa, tanto na área, em qualquer mercado, né? Seja econômico, seja na agricultura, seja na área da saúde, nos hospitais. Então, assim, a tecnologia da informação, ela tem um potencial, eu acredito assim, revolucionário na agricultura do futuro. Você falou, né, em agricultura do futuro. Então, quais são as perspectivas das TICs na agricultura? A agricultura, o setor agropecuário, acho que cada vez mais ele vai demandar vai demandar uma gestão do dado, da informação, diria até do conhecimento, de uma forma mais organizada, né? E com isso, cada vez mais a gente vai ter uma separação menor entre o mundo virtual e o mundo físico. Eles vão estar totalmente conectados. Vou te dar um exemplo, como que a gente, as tendências apontam. Cada vez mais, a gente, os sistemas produtivos, eles precisam otimizar os recursos naturais e insumos. Para isso, eles precisam de automatizar cada vez mais a sua produção agrícola. E aí, com isso, tem sensores, né, distribuídos por toda, ele captando dados de sensores, dados de imagens de satélite, tudo isso para monitorar a sua produção agrícola. E essas informações geram um volume enorme de dados, informação, que eles precisam ser analisados e processados para auxiliar na tomada de decisão, para auxiliar o produtor na tomada de decisão. Então, para isso, a gente vai precisar de técnicas, de inteligência computacional, de modelos matemáticos. A gente vai precisar de computação cognitiva para poder analisar esses dados, né, cada vez mais. E daí, a partir dessa análise feita, você emitir, você emitir remotamente para as máquinas, para as coletadeiras, como controles, né, através de controle remoto, tal, como que eles podem atuar pontualmente, indeterminada para melhorar, por exemplo, uma pulverização de um produto químico, melhorar a parte da colheita. Então, tomar essas decisões. Então, cada vez mais, a gente vai estar nesse ambiente conectado, né, que tudo, o virtual e o físico, não tem mais separação. Ok, Silvia. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez. E o Conexão Ciência fica por aqui. Confira os dias e os horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho